Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O preço do botijão de gás de até 13 quilos e de uso residencial aumentará 6,7% a partir desta quinta-feira, 8 de junho. A novidade faz parte de alterações na política do preço do produto, anunciada na quarta-feira pela Petrobras. A partir de agora, o preço do gás será corrigido a partir do dia 5 de cada mês. O último reajuste do gás de cozinha ocorreu em março deste ano, quando o reajuste foi de 9,8%, representando uma variação de R$ 1,00 a R$ 3,00 no preço final ao consumidor. Música